Já faz algum tempo, desde que eu trouxe a última compilação de jogos aqui de testes, né, em si pra vocês do RPSS3, o emulador de Playstation 3, o nosso Ryzen 5600G. Passaram-se em torno de 8, 9 meses aí, então vou fazer um novo compilado e deixar pra vocês pra ver como é que tá a performance em si, tá? Lembrando que esses testes vão ser feitos somente com a placa de vídeo integrada do processador, que é a Vega 7, tá? Não vai ser nenhuma placa dedicada em específico, beleza? Só pra gente ver como é que tá rodando aqui, realmente esse Ryzenzão é massa demais até mesmo com o vídeo integrado e provavelmente você consegue usar o flúor do emulador tranquilamente, tá? E como esse é um vídeo um pouco mais demorado pra fazer, galera, eu peço encarecidamente que você deixe aquele joinha logo no início, isso ajuda demais, tá? E faz com que o YouTube entregue o vídeo pras outras pessoas também, conto com a ajuda de vocês aí. E se por acaso vocês forem comprar alguma coisinha no AliExpress, tem links na descrição aqui, tá? Tem cupons também. Ó, aproveita que tá tendo promoção de carnaval, tá? Então pega alguma coisinha lá e se for pegar, né, usa os links aqui na descrição. E antes da gente iniciar os testes, né, aproveitar a deixa aqui do AliExpress que eu dei pra vocês e bora tentar economizar ainda mais dinheiro aqui nas suas compras online com o Cuponomia. Pessoal, pra você que tá querendo economizar nas compras na internet, aí eu vou passar uma coisa bem interessante que é o site aqui do Cuponomia. Bom, o Cuponomia é um site que reúne vários cupons e descontos das principais lojas, como AliExpress, Americanas, Kabum e uma infinidade de lojas online praticamente. Você pode até instalar a extensão do Cuponomia no seu navegador e quando você for entrar em um site de compra, ele já vai listar pra gente quais cupons estão disponíveis no momento pra aquele site. Pra você usar e economizar ao máximo em suas compras. E além dos cupons de desconto, temos também o famoso cashback, olha só que maravilha. É o retorno de uma porcentagem do valor que a gente usou pra comprar determinado produto. Aqui no AliExpress, por exemplo, além dos cupons de desconto, né, após eu finalizar a compra, ele ainda me retorna 2% do valor pra conta do Cuponomia. Isso é bem interessante, tá, galera? Outra coisa que também podemos fazer ao se cadastrar aqui no site do Cuponomia é gerar um link pra compartilhar e indicar a ferramenta pra mais pessoas. E com essa indicação, a pessoa com o seu link compartilhado ganha R$5,00 de cashback e você também que indicou também ganha mais R$5,00. Olha só que beleza, todo mundo sai ganhando aí. Então aproveita essa oportunidade aí, rapaziada. Eu deixei o meu próprio link de indicação nos comentários fixados e também na descrição desse vídeo. Então acessa lá e não perca tempo, economize mais dinheiro aí nas suas compras online. Tamo junto, é nóis! Amém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece como tentar encontrar uma briga em um brotel. A CIDADE NO BRASIL We got it! Yeah, that's one down! Who are these guys? Time to see how they take a punch. On your knees! Let's see if Stark's shield can hold up to these weapons. It's huge! Buck, I've got it covered here, Cap, but some guys are pinned down up ahead. Get out! Come on! As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Um. Isso aí Texas, dá um empurrão Tá pronto? Sim senhora Vamos Toma cuidado Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que eu não venho aqui What in hell is that? Cut the ropes Hey, get up here Come on Kill her Se estiver vivo, está indo para o rio Podemos chegar lá se descermos por aquela estrada Isso não está certo cara, a gente não deveria estar correndo Os rios vão nos acertar Não vejo ninguém Esperem, tem dois rios lá na frente Vamos matar eles em silêncio Antes que nos vejam Tem um outro logo à frente Você fica com ele Suficiente Onde diabos estão restos no companheiro? Ei, sargento, aqui Onde estão os outros? Não tenho ideia Achamos que estão nesta praça Vamos, o rio fica por aqui Onde estão os outros? Onde estão os dois? A CIDADE NO BRASIL Precisa o combate necessário quando possível. Neste guerra, nenhum lado é seu inimigo. Não há problema em você chegar em uma luta. Entendeu? Esse é o H.Q. Atenido. Sendo reenforcimentos. Atenido. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?